E aí, gente, tudo bom? Nossa, tá longe, né? Tá muito próximo. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Desculpa estar organizando aqui ainda o vídeo, mas ajeitando, né? Mas isso acontece. Às vezes eu desligo, ela sai totalmente do foco. Vamos lá, vamos ver, vamos sim. Quais são as previsões hoje? Qual é o vídeo? MC Daniel e Mel Maia, aquela gracinha, né? Que a gente ontem era uma menininha, hoje já tá uma mulherona. O pessoal quer saber sobre esse relacionamento. Mel Maia que até já ficou com o pico ali também, né? Mas vamos combinar com quem que a Mel Maia ainda não ficou, que é o grande problema aqui. Então, a gente vai tá dando uma olhadinha na Mel Maia e no MC Daniel. Se este relacionamento é verdadeiro, se existem sentimentos e se isso tem possibilidade de continuar. Vamos lá? Mel Maia, Melissa Maia e Daniel, MC Daniel. Vamos ver quais são os sentimentos que realmente existem ali entre os dois. Vou pensar aqui na imagem dele. Ele é bem assim, né? Escaxadão, né? Ele tem uma imagem assim bem arrojada, né? Diferente, né? Vamos lá. Meio assim... Tem uma cara de meio debuchado, né? Eu acho interessante. Vamos lá. MC Daniel e a Mel Maia. O que que há de sentimentos e verdade nessa relação? A carta do Eremita. A carta do Sete de Espadas. A carta da Morte. Gente... Até você, Gê. Pfff! Deu até preguiça, velho. Sério. Ai, sei lá. Vamos lá, né? A carta do Sete de Espadas. A carta do Sete de Espadas. A carta do Sete de Espadas. Então, assim, gente. Olha só. Eu, sinceramente, vejo uma coisa muito crua aqui. O MC Daniel é um cara que... Como é que eu posso falar, né? Tem outra pessoa aqui no meio. O Eremita e Sete de Espadas. Fala que eles nem estão tão juntos assim, tá? A Morte e o Cinco de Copas. Pode ser que tenha tido um rompimento ou venha ter um rompimento aí em breve, tá? Deixa eu fechar aqui. Ninguém quer ver as minhas peitolas. Existe uma outra pessoa paquerando ele. Porque ele sai aqui com uma risão de paus, né? O cara, né? E aqui fala das duas mulheres se olhando, tá? Então, assim. Pode ser que essa relação deles não dure muito, não, tá? Pode ser que tenha uma outra pessoa aí por trás. Uma mulher, uma outra mulher. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos confirmar, né? Não sentir firmeira. Simples assim. Ai, ai, vamos lá. Também ela é muito novinha, né? Eu acredito que nem ela queira nada tão sólido assim. Mel Maia e MC Daniel. Este relacionamento continua? Não vi grandes sentimentos também, tá, gente? Mel Maia e MC Daniel. Este relacionamento vinga, né? Vai pra frente isso? Se solidifica ou não? A jeito. A força, ó. Sexualmente é muito bom, tá? Rei de copas. E rei de paus. As cartas estão duradas. Quatro de copas. Gente, não sei. Distanciamento. Cinco de paus. E oito de copas. Não dura, tá? Sexualmente foi muito bom, tá? Fogo de palha, gente. Pode ser que fique ainda mais um tempo, tá? Vai aparecer uma outra pessoa pra Mel também. Tem outra pessoa pra ele. Tem outra pessoa pra ela. Vejo que eles vão se distanciando aos poucos. Pode ser que eles se desentendam por alguma coisa. E oito de copas abandonam o emocional. Então, não vejo grandes futuros nessa relação, tá? Nem vejo grandes sentimentos. O que tem ali é um tesão. Eles se entendem bem, né? Existe aquela coisa aqui, olha. Do edge de ouros e da força, né? A força fala da sexualidade. Do tesão. Parece que eles têm uma sintonia boa. Uma química boa. Acho que eu achei a palavra. Uma química boa. Quando estão juntos, tá? Mas, assim, eu vejo uma outra pessoa também aparecendo pra ele. Eu vi uma outra pessoa pra ele na primeira abertura e uma outra pessoa pra ela. E, aos poucos, isso, sabe? Essa força toda aqui, esse desejo todo. Isso aqui vai meio que, né? Se distanciando. Pode ser até que haja algum desentendimento entre eles. E, por final, não vejo que perdoe. Ou que dure. Tá bom? É isso, né? A Mel também tem todo o caminho pela frente. Ele também é jovem, né? Não acho que tem um perfil aqui, não. Gente, eu não vejo um romance pra durar. Eu vejo uma curtição, tá? Se sentem bem um com o outro e tal. Podem até ficar um pouquinho mais. Mas, mais pra frente, aparece outra pessoa pra ela. Outra pessoa pra ele. E cada um pro seu cantinho. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.